A gente até conversou isso antes sobre a questão de mudar o motor, a unidade de potência. E aí quando a gente fala sobre isso, de mexer na configuração do motor para ganhar mais potência, você pode também diminuir a vida útil dele. É melhor ter um motor rápido ou um motor rápido que pode parar a qualquer momento? É matemático! Mas posso te falar, acaba também sendo matemático, sabe por quê? Se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu com o Hamilton ano passado. O Hamilton ano passado, aqui em São Paulo, no Grande Prêmio de Interlagos, o que ele fez? Colocou aquele motor lá, apelidado de apimentado. O que é o motor apimentado? É um motor com a configuração mais agressiva, com mais potência, para fazer menos corridas. A Fórmula 1 tem uma regra que é o seguinte, as equipes têm três motores para fazer a temporada inteira. Então é mais ou menos sete corridas com cada motor. Um pouco mais, porque agora tem 23 corridas. Então você tem que fazer sete a oito corridas com cada motor. Quando você tem um motor apimentado, você fala assim, bom, eu vou pagar uma penalização, só que eu vou ter um motor muito mais potente. Olha o que o Hamilton fez aqui ano passado, ganha em último e ganha a corrida. Lógico, não é sempre que você vai colocar um motor novo e vai ganhar a corrida. Mas realmente a gente viu que vale a pena pagar uma penalização e usar um mapa de motor mais agressivo, mesmo que você diminua a vida útil desse motor, porque em termos de pontuação, às vezes vale a pena.